Vem aí! Sétimo Festival Esperança! Sábado, dia 10 de agosto, das 9 às 16 horas, na Montanha da Esperança. Faça parte desta ação social e vem passar um dia super divertido com a gente. Teremos barracas de alimentos, campeonato masculino e feminino de futebol, motoclubes para crianças e amantes de moto, sorteios, bazar, atendimento psicológico e jurídico, corte de cabelo e design de sobrancelhas, piscina olímpica da montanha, apenas 2 reais, apresentações de dança, coreografias e música, cabine maluca, totem fotográfico para tirar fotos com a família e vários personagens. E o carro do Batman também vai estar presente, apoiando este evento. Todo o valor arrecadado no evento será destinado à Montanha da Esperança, instituição que há quase 20 anos vem mudando a vida de muitas famílias em Cariacica. Mais informações, 27997851880, 997851880, Montanha da Esperança, transformando o estado do Espírito Santo.